Música Aos poucos, vemos acontecer no atual contexto universitário brasileiro a convergência de duas tendências, o aumento do número de pessoas com deficiência frequentando cursos superiores e a adoção de medidas para atender as necessidades especiais destes universitários. Para a coordenadora do Núcleo de Acessibilidade da Universidade Federal do Maranhão os métodos são diversos e tem funcionado. Nós procuramos dentro do possível manter esses professores com o material necessário para que o aluno tenha esse respaldo que garante a acessibilidade dele aos cursos que ele está participando. E o tema inclusão de pessoas com deficiência na universidade foi discutido na roda de conversa que aconteceu na abertura do programa Docência Ativa promovido pela Pró-Reitoria de Ensino da UFMA. Os objetivos do programa são formar, capacitar os docentes da Universidade Federal do Maranhão e atualizá-los em algumas questões que são importantes para a docência. Então, nós primeiro propusemos um módulo para trabalhar alguns temas como internacionalização, como a inclusão no ensino superior, como a questão da tecnologia de informação que é importante. Nós temos um sistema hoje que usa o CIGA e muitas vezes os próprios docentes não aproveitam com todas as possibilidades que eles têm. Com uma programação variada tratando de temas como tecnologias da informação e os desafios da docência, o programa Docência Ativa contou, além da roda de conversa, com palestras de professores da própria UFMA, além de um convidado espanhol, que tratou sobre a internacionalização do ensino superior. Eu contribuí com uma fala sobre internacionalização do ensino superior a partir das experiências que temos na Espanha com a internacionalização, dado que a universidade que eu trabalho, a Universidade de Alcalá e a Universidade da Espanha, que mais estudantes estrangeiros admite, e nós temos um programa específico de internacionalização com o Brasil e com a Latinoamérica. O programa me chamou bastante a atenção pela proposta dele, que é uma proposta muito atual, que é o uso de tecnologias na sala de aula. Hoje em dia nós temos aí uma invasão dos recursos tecnológicos, sobretudo dos eletros portáteis, presentes na sala de aula, no dia a dia. Eu acho que nós não podemos nos furtar, nós não temos como evitar, não temos como coibir esse uso, mesmo porque nós trabalhamos em um ambiente de formação, de uso tecnológico. Então o que nós temos que fazer é aprender a manusear, a aproveitar essas tecnologias em prol do ensino, em prol do aprendizado do aluno. Legenda Adriana Zanotto